Bem pessoal, as sobras de legumes cortadas em pedacinhos bem pequenos, casca de ovo também, aqui é casca de banana, casca de ovo, agora aqui eu vou colocar a semente de tomate, veja, semente de tomate junto com as sobras de legumes, ó, vou botar a água, aqui é uma caixa d'água, já abrimos a cova para o tomate, veja, aqui tem as cascas de banana, laranja, ovos, junto com a semente de tomate, veja, coloquei tudo aqui, tudo junto, a semente e as cascas, eu vou botar a terra por cima, veja, olha, aqui tem minhoca, olha que beleza de minhoca, olha, terra adobada assim pessoal, tem minhoca. Bem pessoal, depois de ter plantado, agora vamos irrigar, veja, bastante água, a minhoca está aqui ó, terra adobada assim, tem minhoca. Agora assim que produzir, eu volto para mostrar para vocês, valeu demais pessoal. Música 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 Obrigado.